Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo aqui, nesse vídeo tá ensinando como vocês podem ativar o modo de demonstração aqui no seu Redmi Note 8 Primeiramente você vai vir e vai acessar as suas configurações Acessando as suas configurações você vai vir sobre o telefone e vai clicar algumas vezes aqui na versão da Moai Até aparecer que você é agora no desenvolvedor, certo? Você vem aqui na versão da Moai e clica até aparecer que você é um desenvolvedor Apareceu você volta, desce um pouco, vem aqui em configurações adicionais e depois vem em opção de desenvolvedor E procura pelo modo de demonstração, encontrando o modo de demonstração você vai pegar e vai estar ativando essa função, certo? E vai falar aqui, quando o modo de demonstração estiver ativado o relógio da barra de status vai parar e os ícones de sinal de bateria serão exibidos totalmente cheio Você pode desativar o modo de demonstração ou reiniciar o dispositivo para alterar isso, pronto O modo de demonstração já foi ativado Então é isso pessoal, vou te dar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela GBA aqui do canal Para desativar você vem aqui, clica uma vez e vai estar desativando Até a próxima pessoal, valeu e tchau